No leste de Minas, um caminhão carregado com eletrodomésticos e eletroeletrônicos, ele saiu da pista e tombou na 259, governador Valadares. Olha só, o acidente foi registrado próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária, né? O caminhão seguia sentido Valadares, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e tombou as margens da pista, né? Ao chegar no local, a Polícia Militar Rodoviária encontrou o condutor caído no pasto com ferimentos e com a mão esquerda decepada. Meu Deus do céu. Que tristeza. E eu conheço essa curva aí, ó. Abre ali, né, Lamoni? Perigosa, curva perigosa. Uma ambulância de Itabirinha passava pelo local e socorreu o motorista para o hospital municipal. Em governador Valadares, era importante saber o estado, né? Como é que está o motorista nesse momento, né? Você que o hospital não gosta muito de revelar, né? E até explicar para as pessoas de casa, é importante aproveitar esse espaço para isso. Tem dias que eu estou querendo falar sobre isso. Às vezes a gente fala que a pessoa foi ferida e foi transportada pelo SAMU, ou pelos bombeiros, ou no caso aí, por uma ambulância de Itabirinha. Aí foi conduzida, levada até o hospital, socorrida. E o hospital, a gente não atualiza, porque às vezes o hospital só passa a informação para a própria família, né? Da pessoa. Então assim, a gente fica... E aí, morreu? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu com o fulano? Porque às vezes é o parente da pessoa, né? Mas a gente não tem como falar, porque a informação só sai para a própria família, né? Por isso que às vezes a gente não atualiza isso aqui, né? É, boa sorte para ele lá, né? Informação não é nada interessante, né? Com mão decepada, vai saber a consequência disso, né? Boa sorte para ele lá.